Desde o dia em que te vi Jura-se nunca mais Tive alegria O meu coração ficou daquele jeito Dando pinote dentro do meu peito Mas agora eu quero, eu quero saber Qual é a sua opinião Para resolver nossa situação Pode ser ou tá difícil o coração Desde o dia em que te vi Jura-se nunca mais Tive alegria O meu coração ficou daquele jeito Dando pinote dentro do meu peito Mas agora eu quero, eu quero saber Qual é a sua opinião Para resolver nossa situação Pode ser ou tá difícil o coração Eu trabalhei durante o ano inteiro Consegui juntar algum dinheiro Tem uma casa que é um amor Tem rádio, geladeira, tem ventilador Nossa casinha lá na Marambaia Fica a dois passos da beira da praia Se você achar que lhe convém Lhe garanto tudo isso e o céu também Desde o dia em que te vi Jura-se nunca mais Tive alegria O meu coração ficou daquele jeito Dando pinote dentro do meu peito Mas agora eu quero, eu quero saber Qual é a sua opinião Para resolver nossa situação Pode ser ou tá difícil o coração Eu trabalhei durante o ano inteiro Eu trabalhei durante o ano inteiro Consegui juntar algum dinheiro Tem uma casa que é um amor Tem rádio, geladeira, tem ventilador Nossa casinha lá na Marambaia Fica a dois passos da beira da praia E se você achar que lhe convém Lhe garanto tudo isso e o céu também Lhe garanto tudo isso e o céu também Eu lhe garanto tudo isso e o céu também Eu lhe garanto tudo isso e o céu também Isso foi no dia em que te vi